Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos montar um motor aí 470 cilindrados, um motorzinho CB300 E tá chegando a hora de ligar a FT450 Vamos ligar esse treino ou não vamos? Vamos funcionar Rapaziada, tá aqui o motor, tudo pronto pra fechar ele Já tá câmbio no lugar, tá o virabrequim Lembrando aqui uma biela ferza, pino de dois Foi feito o balanceamento do virabrequim A moto vai usar o balanceiro original, né? Vai usar tudo originalzinho Que coisa que mudou aqui é a biela Pino 19 pro pistão rosa Tá aqui o pistão já feito o cava, tudo bonitinho Como vocês viram no último vídeo aí, ó Tudo filé Já tá encamisado, né? Então aqui é só montar agora mesmo Tudo pronto Cabeçote, já tá tudo filézinho, prontinho Aqui não deixou embalado ali pra não juntar pó nada Tudo filé E tá aqui Rapaziada, olha que coisa mais linda Ó Uma FT450 Entra, crevão Não vai dar conta de pôr esse negócio pra funcionar? Mas vai ser logo, logo Você tá ligado que a FT, ela tem o... Ô calma aí, esse aqui é o cara, como que é o nome mesmo? É FT... FT Manager FT Manager FT Manager Então com o FT Manager Você vai conseguir fazer a regulagem aí Deixa ligado Inclusive já tá no meu PC E lembrando Lembrando Que o chicote que veio pra nós é um chicote plug and play Sim Então não vai precisar ficar passando chicote nada Vou pegar o chicote aqui e vou mostrar pra galera Aqui o chicote, rapaziada Olha aqui Você já viu isso aqui, Crabão? Já, já tô comendo Pô, não é poucos caras que estão usando isso aqui, viu? Tô com muita novidade o pessoal da Futec Top, rapaziada Então isso aqui é um chicote já pronto, mano Então o que vai acontecer aqui? Aqui você vai arrancar a sua central Vai pro lugar aí, no lugar da central E aqui você vai ligar nosso AF-T450 E ser feliz, mano É isso aí, jogo rápido Fácil e rápido, né? Então lembrando É isso aí Lembrando mais uma vez que esse motor CB300 Ele vai ser jogado numa 160 Não vai ser nossa CB300 Então imagina Peso potência, Crabão? Imagina 470 cilindrada A gente vai andar nessa moto aqui Álcool, metanol E um pouquinho de nitro também, né? Só um golinho Só um golinho de nitro, né? Então, rapaziada Eu creio que a gente vai tirar bastante potência desse motor aqui Vamos ver aí Será que vem uns 50 cavalinhos esse motor, Crabão? Ah, de 48 a 55 aí Acho que... Será que vem uns 220 por hora? Tem que vir, né? Tem que vir, né? Vamos buscar, né? Então é isso aí Vamos iniciar a montagem do motor Começando aí, lógico, pela parte de baixo Mete o pau aí Que hoje você tá na bala aí Beleza, bora lá Então mete o pau aí Aí, rapaziada Carcaça fechada Tudo no jeito já aqui, ó Bebrequim, biela Filé do boi Tamaizão do bielão Olha aí, ó Tamanho da carcaça do trem Eita, vrige Você tá doido, ó E, ó Tá ligado? Quando é motorzão Não tem esses parafusos, né? Não tem Aqui tem Pois é Dá pra passar batida? Dá pra passar batida Pintar de preto e passar batida, hein? Ninguém nem vai ver É 200 por hora Ninguém nem vai ver esse cordão de solda que tem aqui, ó 200 por hora Rapaz, olha aí o parafuso, ó Você tá doido É, vai ser substituído depois pra um parafusinho de alien, né? É, depois ele vai fazer tudo bonitinho Esses parafusos E é isso aí Então Vamos vir montar a parte de cima já, né? Lately, I've been in my zone and all I get is wins I done come up with some money just to pay the rent Working hard just to pay your flow They was hating, hating on the low I was rolling, rolling with the bros Diamonds on me, yeah, my wrist is closed She hit my phone while she home alone Baby, you on hold, I've been in my zone Ain't nothing wrong, but you on your own I ain't mean to bring you down, but now I'm moving on You ain't believe me I'm done with the fakery You was a fantasy You're gonna hang with me I told my homies you was the one that you had my remedy I kept it a hundred, but you was full, then call it insanity Look at shawty and she booted up She hating on me, but she knows us I got the gang, yeah, you know us Undefined till I'm in the dust, yeah Yeah, till I'm in the dust I don't find till I'm in the dust Rapaziada, olha aqui a altura do pistão Olha isso É, já tá no, já tá em cima já, Kleber Tá no massa, tá no... Ó, mano, o bagulho tá um pelo Ainda vai apertar ainda, o motor ainda não chegou aqui Entrou meio durinho o cilindro, mas... Olha isso Cê tá doido Fichora e a mãe não vê, hein, Kleber Agora, rapaziada, a gente vai limpar a parte de cima Motor, lembrando que nós não usa junta, é tudo na cola Tem uns que usam 200 reais de junta, Kleber O que cê fala? Foda, né? 200 reais de junta é junta, hein, bicho Rapaz, aqui nós, ó, motorzão de 400, 70 cilindrada Sem junta, tá? Só tem a junta do meio, porque tem que ter mesmo E a junta do lateral, mas aqui, tudo sem junta Agora, Kleber vai pôr os guias e passar a cola aqui em cima e... Prau, prau Rapaziada, então o Kleber tá terminando de pôr os comandos aqui Vai fazer o enquadramento, conferir o pastilhamento de válvula Então não tem muito chão aqui ainda, né, Kleber? É isso aí Então, rapaziada, não tem muito mais o que mostrar aqui Motor tá praticamente pronto Que é só pôr o volante, pôr a tampa da embreagem Aqui pôr as campanas, as coisas que faltam e pôr a tampa Não tem muito mais o que mostrar E olha que legal aqui, rapaziada A gente já usa aqui uma coroa já pra poder fazer o enquadramento Tem que ter uma coroa já bilongada Certo? Então, vai pôr os bancal aqui Conferir o pastilhamento certinho Então, próximo vídeo Motor no quadro, hein? Motor no quadro Mostrando a adaptação, né? Porque o motor pode ver aqui que é um motor CB300 Ele tá todo original ainda, ó A gente vai adaptar ele pro quadro da 160 Fazer umas alterações que isso aí que deixar aqui atrás É isso aí É isso aí E dá um bico No respiro do motor aqui Olha isso Olha o tamanho Olha o dedo, ó É, então vocês viram o tamanho, né? Do Robocop aqui, ó Então é isso, rapaziada A gente vai ficando por aqui Próximo vídeo Já vai passar também A instalação da afiação da Futec É isso aí Mano, então tá prestes a funcionar Tá quase a primeira partida aí Logo, logo não vai funcionar Primeira partida da FT450 É isso aí Então é isso aí, rapaziada A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau